Olá, eu estou aqui aproveitando os últimos raios de sol dessa tarde para poder convidar você para se preparar para essa semana que está começando. Pode ser feito a qualquer tempo, mas sendo um domingo que a gente possa se imbuir desse espírito, dessa alegria de estarmos em companhia de nós mesmos. E para isso a gente precisa conhecer os nossos conteúdos, os nossos aindas, aquilo que já é aquisição, que a gente já conquistou. Então a gente começa a perceber que essa viagem interior não precisa ser um martírio íntimo, que ela pode ser uma descoberta, uma aventura, um aprendizado no sentido de nos tornarmos cada vez mais humildes, cada vez mais humanos, entendendo a naturalidade dos processos, entendendo o ritmo e o passo que a gente tem na nossa caminhada. Ao invés da gente ficar mirando lá fora, ao invés da gente ficar tentando ser algo que a gente não é, a gente conseguir se harmonizar com o nosso tempo e ritmo com essa beleza interior. Então eu te convido para fechar os olhos, escutando esses barulhos todos os ambientes aqui, vendo essa luz caindo e sentindo também, dentro de você, essa harmonia chegando. Fecha os seus olhos, respirem três vezes profundamente, soltem todo o ar, enchendo o peito e esvaziando. Mais uma vez, mais um dia, aqui estamos, vendo-se despedir com esses últimos raios de sol, com as experiências que hoje vivemos, vamos nos entregando para a noite que vai chegando, as aves vão retornando para as suas casas, para as suas árvores, seus ninhos e a gente começa também a entrar junto com a noite, no movimento de introspecção. Muitas vezes, a gente foi ensinado a perceber a noite, o silêncio, o recolhimento como algo assustador, como algo a ser evitado, algo a ser substituído por estímulo, por fala, por barulho. A gente se desacostumou de olhar para dentro e junto com isso, a gente perdeu a noção das belezas que nos habitam, desses mistérios que nos compõem e sim de algumas feridas que guardamos aqui dentro, de alguns processos delicados que vivemos, de algumas dores que ainda precisam desse acolhimento interior da gente com a gente mesmo. Então agora, eu te convido a sentir esse mergulho interior, te chamando. Olha um pouco mais para mim. Olha para esse universo que te habita. Eu tenho aqui dentro tantos reencontros, tantas saudades, tantos abraços te esperando, tanto choro a ser chorado, tantos sorrisos a serem dados, tantos talentos a serem desenvolvidos. Você não precisa me temer. A gente pode ir se conhecendo. Aos poucos. Sintam esse espaço interior que parece às vezes tão escuro. e olhe um pouco mais. Veja as estrelas que os habitam, as luzes que começam a luzir nesses lugares interiores. Quantos brilhantes, quantas riquezas. e observem. Observem. Observem esses lugares. Observem o silêncio e as estrelas luzindo no céu do seu coração. do seu mundo interior. E perceba que essa aventura te espera e te convida a seguir o passo seguinte. e agora diga para si mesmo eu confio neste universo que me habita e eu me entrego para as belezas da noite e do dia também em mim. É a noite que ingesta o dia e é a sombra que traz a luz correspondente. Respire fundo. mais uma vez. Mais uma vez. E novamente. E vamos voltando por aqui e agora sentindo esse chamado para encontrarmos o equilíbrio de tanto viver as nossas atividades o nosso dia a nossa extroversão quanto também termos um momento de recolhimento de olhar para dentro e de conhecermos todas essas belezas que nos habitam e nessa dança entre essas duas partes a gente pode fazer um abraço bem bonito e integrar essas forças que nos habitam e que embelezam embelezam as nossas vidas. Até a próxima! Tchau!